Olá gente linda, eu sou a Viviane Carneiro do blog Vivi na Viagem e nesse vídeo você vai ver o paraíso chamado Porto de Galinhas vai ter muita piscina natural, passeio de buggy, muita praia, muita coisa linda você vai ver aqui, então não perde nada e assiste esse vídeo vamos fazer agora o passeio de jangada para chegar até as piscinas naturais e nadar com os peixinhos depois que a gente chegar lá nas piscinas naturais, a gente ainda vai fazer um ensaio fotográfico bem bacana com o Luiz eu vou deixar o contato dele aqui embaixo para vocês procurarem ele quando vierem Porto de Galinhas e fazer também esse passeio sensacional e lá vamos nós agora para uma piscininha natural para poder tirar altas fotos com o Luiz Bora lá então, Viviane, aqui essas cordas com boias, elas formam a delimitação da área de proteção ambiental então forma uma trilha que vai dar acesso para a gente visitar as piscinas, tá? essa trilha onde a gente pisa o coral, ela corresponde mais ou menos a 2% da bancada do meio nós temos três bancadas de corais aqui, separadas por abertura que a gente chama de boca do lobo ou saída para alto mar então essa bancada do meio é a única que sofre pisoteio e esse pisoteio corresponde a 2% dela o resto, a área fica preservada, não pode pisar, tá? se você olhar, dá para perceber a olho nu até a diferença de coloração da área que a gente pisa e da área que fica protegida que coisa é legal isso é legal meu povo, agora a gente está em Muro Alto, um dos lugares mais visitados aqui em Porto de Galinhas Aqui onde se formam umas piscininhas naturais na maré baixa, com os arrecifes que protegem essa área de cá do alto mar. É com emoção também, hein? Agora a gente está na barraca Bora Bora, uma barraca que serve de estrutura para quem vem passar o dia na Praia de Carneiros, uma das praias mais visitadas aqui da região de Porto de Galinhas. A barraca Bora Bora tem toda uma estrutura para receber você, para curtir o dia inteiro aqui nessa praia. Tem lojinha, tem restaurante, tem lounge, tem mesas e cadeiras, banheiro. Uma estrutura super bacana para receber quem quer vir passar o dia aqui nessa praia, que é uma das mais procuradas da região. Aqui nessa parte da frente ficam os lounges, que são de frente para o mar. São super confortáveis, uma espécie de caminha, super agradável, bem bacana. Agora a gente está fazendo o passeio de catamarã, que sai lá do Bora Bora. E o passeio de catamarã faz a primeira parada aqui nos bancos de areia. O banco de areia é no meio do mar. A gente está na parada agora, que a gente faz um banho de argila aqui. Tem argila branca e argila vermelha. Cada uma tem uma propriedade medicinal. Você pode falar para mim, mais ou menos, como é que é? A branca é clareador de mons, melasma, esfoliante e hidratante. E a vermelhinha é para estria, serulite e gordurinha localizada a vasos e varizes. Viu que bacana? E a gente aplica aqui, é de graça a aplicação. E a gente curte esse momento aqui do passeio. E também tem uma parte aqui, uma prainha. Para quem não quer se sujar na lama. Na lama não, na argila medicinal. Minha irmã está confiante no milagre. Vou sair nove, minha irmã. Quantos anos há menos, Kedma? Vou sair com menos 15. Menos 15 anos, gente. Ela está acreditando, deixa ela acreditando. Agora a gente está chegando na famosa igreja de São Benedito. Que é do século XVIII. Todo mundo vem aqui em Carneiros. Tem que parar aqui, nessa igreja. Porque ela é lindinha. E fica num lugar estratégico, né? Bem na beira do mar. Imagina casar nessa belezura. É ou não é a igrejinha mais linda que você já viu na sua vida? Agora a gente vai conhecer o museu. O museu da tartaruga, que fica bem aqui na vilinha de Porto de Galinhas. O museu é de responsabilidade do Eco Associados, que tem o cuidado com a conservação de tartarugas aqui de Porto de Galinhas. Somos a ONG Eco Associados. Cuidamos da conservação de tartarugas marinhas aqui no litoral de Pojuca. São 12 quilômetros monitorados pela época diariamente. E vai de Mundo Alto até a praia de Maracaípe. Mais 15 quilômetros da praia de Serra Amir. Todas as tartarugas que vêm pra cá, que acabam encalhando por algum motivo, a gente traz pra cá e a gente faz a realização, possivelmente, dependendo do seu estado, que está de sua vida. Aqui em Porto de Galinhas, nós ficamos hospedados na pousada Tabajuba. A pousada é uma graça, com decoração praiana super alegre. O ambiente é muito agradável. Quartos amplos, todos com vista para a piscina e para a praia. O café da manhã é recheado de delícias e algumas especialidades nordestinas. O atendimento é de ótima qualidade. A única dificuldade que a gente tem aqui na pousada Tabajuba é escolher se vai curtir a piscina ou a praia. E é assim que a gente termina o nosso vídeo em Porto de Galinhas. Com os pés na areia da praia, curtindo esse visual lindo. Até porque Porto de Galinhas é isso. Praia, sol, passeio de buggy, piscinas naturais. Tudo de bom e de melhor que o nordeste brasileiro tem a oferecer. Eu não sei você, mas eu já estou morrendo de saudade desse lugar. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí. Se você tiver qualquer dúvida, sugestão, coloca aí nos comentários. Ah, e não sai desse vídeo sem antes se inscrever no nosso canal. Vem viver a viagem comigo! Vem viver a viagem comigo!